Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês Jogando Diablo 3 Ripper of Souls Galerinha, eu sei que vocês vão ver que tá um pouquinho diferente o vídeo aí Mas na verdade eu estou gravando por cima do vídeo, vai ter uma musiquinha de fundo Porque a gente tava no Radical e tal, e o que a gente tava falando não tava nem nada a ver com Diablo 3 Eu vou pedir pra vocês curtirem a nossa página no Facebook e nos seguir na stream E também dar um follow lá no Twitter, certo? O Twitter e a stream tá um pouco desativada, mas vamos ver se a gente dá uma melhorada nisso aí Stream, meu, vai ser, por enquanto vai ser osso, porque o negócio tá muito tenso, cara Meu, internet aqui 4 megas, deve ter 1 mega de upload, entendeu? Isso não dá pra fazer nada, né? Então eu tô mostrando aí pra vocês, na verdade eu tô fazendo uma fenda nível 37 No começo eu já mostrei alguns itens, os itens que eu tô fazendo E na verdade os itens que eu tenho, né? E quais os que eu estou utilizando Eu espero que vocês gostem desse vídeo, não é nada muito explicativo Porque eu ainda estou tentando manjar alguma coisa de Bárbaro, né? Eu sei que eu já mudei algumas outras coisas relacionadas àquele primeiro vídeo que eu fiz Aliás, talvez esse vídeo nem tenha subido no ar porque ficou muito tosco, entendeu? Eu tô com medo de sofrer bullying lá, entendeu? Então vamos continuando jogando aí, tá uma musiquinha de fundo Quando eu achar que tem alguma coisa importante pra falar Na verdade eles vão ficar falando aqui, né, velho? Porque às vezes é importante, né, falar, né? Bom, galera, você vê que tá... Meu, Bárbaro eu acho que tá dando muito dano Eu espero de verdade que eles não nerfem isso Porque eu sei que teve uma época que o DH tava muito bolado E os caras falavam que iam nerfar E acabaram não nerfando, né? Uma coisa que eu percebi é que o condutor tava muito fraco Acho que a galera fez uns tópicos loucos lá na Blizzard lá E a Blizzard acabou aumentando agora o dano que o condutor dá, né? Tipo, não tá como estava antes Mas tá muito melhor, né? Inclusive tem uma fenda aí Eu não sei nem se é nessa, mas é uma fenda que eu tava fazendo Que eu peguei um condutor que tava bem bacana, entendeu? O esquema dessa build é o seguinte, cara Você bate em mob, né? Porque quando você bate em mais de 3 O seu cooldown da investida, ele reduz Então dá pra você ficar, tipo... Ficar batendo, tipo, infinitamente, entendeu? Você vê que, ó Eu vou puxando pra um lado, pro outro, pro lado, pro outro E aí tem algumas gemas aí que você combina, né? Se não me engano é a fragela dos aprisionados Eu, particularmente, gosto dela Tem pessoas que curtem jogar com o executor Que é aquela que dá um dano a mais do patch Que, no caso, são os seus ancestrais, né? Mas, meu, é aquilo que eu falei pra vocês Build, cada um faz o jeito que quer Eu já vi umas builds tão torta aí, cara Que, tipo, os caras gostam Já vi umas builds tão perfeitas Que eu não me adaptei no esquema de jogo dela, né? Então, é, vocês... Vocês podem realmente pegar os... Os ranks de fendas maiores e tal E tudo mais A última fenda que eu fiz Solo, se eu não me engano Acho que foi a 37, né? Você vê que eu... Que eu fiz ela bem num tempinho Bem... bem enxuto mesmo Porque eu não tenho... O problema é que eu não tenho... Skill de... Como eu posso dizer? Skill de single target, né? Não tenho nenhuma skill primária Então, o negócio é... É tenso, entendeu? Tem que ficar correndo Você vai ver que beleza que foi Pra matar o... O chefão da fenda, né? Aos poucos eu estou voltando Não vou prometer vários vídeos aí pra vocês Porque eu tô realmente muito tenso Relacionado a... A... A tempo, né? Então... Vamos ver o que vai acontecer aí Mas eu prometo que... Alguns vídeos aí eu vou... Realmente eu vou trazer pra vocês, entendeu? E aí a musiquinha do fundo Dá pra vocês verem aí Não tem um copyright aí, né? São... São músicas sem o copyright Pra não tomar freg aqui E de repente... De repente eu me lascar com direitos autorais, né? Não tô ganhando muita coisa com isso, né? Mas beleza, né? É aquilo que eu te falei... Que eu falei pra vocês De repente eu tivesse como sobreviver disso Talvez eu até... Até... Não sei, cara Porque eu acho que eu ficaria depressivo Só ficar jogando, cara Ou não Na verdade eu não sei, cara Porque eu gosto de trabalhar, entendeu? É... Por incrível que pareça Eu gosto de trabalhar Eu acho que eu meio que sou um workaholic, entendeu? Tô trabalhando pra cacete Tô ficando até... 11 horas da noite Às vezes até meia-noite Minha esposa até que entende isso, entendeu? Mas vamos voltar a falar do diabo, né? O... Chico Tripa me infernizando aí, né? Por isso que eu não fiz em menos tempo Nenhum, seu cuzão Provavelmente ele vai ver isso, cara Eu tava jogando com ele, né? E... Todos os... Todos os jogos que... Que a gente participa Ele geralmente joga de tanque, né? Aí ele viu comer no vivo Todos os bichos, né? Ele falou Mano, você tá batendo demais, velho Só que aí eu tava morrendo Às vezes e tudo mais Porque eu tava meio panguando, né? Tava prestando atenção em outras paradas, né? Aí eu... Até mandou um dedo, né? É um cuzão, né? Grava isso aqui, ó Meu, amiga de infância, cara Eu devo conhecer ele há uns 12, 15 anos Não, 12 o caramba, cara Pelo menos uns 15 anos ainda, né? Aliás, um abraço pra você e pra Ana Maria Seus viadinhas, cara Vocês tem que vir pra São Paulo E me procurar aqui Pra gente tomar... Tomar breja não Porque você toma suco de uva, né? Mas beleza, cara Cara, eu vou falar um monte de merda agora Porque eu tenho que ficar 14 minutos falando Então muitas das coisas eu vou falar Que talvez não é nem importante pra vocês Tipo o meu gato, cara Tô com um gato agora chamado Torinho Que o bicho tá encapetado Torinho escuro de carvalho E... Minha mina acha que acha Que faz o gato como se fosse um viadão, tá ligado? Tipo o banho Toda quinta-feira Passa perfume no gato Fica fazendo carinho Fica falando com o gato Como se ele tivesse... Como se ele respondesse, entendeu? E, mano Nem falo nada, cara Não sei se ela tá ouvindo ali na... Na sala, né? Que a casa agora é um pouco maior Entendeu? E eu não tô falando tão alto assim também Daqui a pouco ela vem aqui e fala É, trato mesmo É assim mesmo Tem que tratar Mentira porque ela não fala assim Mas beleza, cara Vamos continuar, meu Ainda tem mó tempão pra terminar essa fenda aqui Vamos falar de quê, cara? Vamos falar da nova TechPix, cara Ganhar um... Um... Jabá aí, né, cara? Relacionado a... Relacionado ao DH É o que eu falei Talvez no vídeo que vocês viram Agora há pouco Eu não sei se eu vou subir Eu já falei pra vocês Porque eu tô com medo de sofrer bullying Porque eu falei muita merda E naquela época... Naquela época não Dois dias atrás eu não entendia nada de nada de nada de nada de bárbara Só peguei o set do Highcore aí E saí dando trombada em todo mundo Entendeu? Então... Então muitos especialistas podem me zoar por isso, né? Mas como eu não tenho medo de bullying Provavelmente vocês vão ver esse... Este vídeo, né? Eu tava falando sobre... Sobre DH, né? Uma galera... Disse que... Disse que ficou ruim Outra galera falou que ficou muito foda E é aquilo que a gente volta a dizer, né? É gosto, cara Antes você pegava, colocava as sentinelas no chão E tipo, foda-se Já era, acabou O que você tinha que fazer era só aquilo E agora não, né? Agora você tem que atirar e tal Pra... Pra sentinelas executarem o... O seu... O seu ataque, né? E ajuda lá ainda que o Chakra tá muito apelão, né? Eu... Talvez eu vá fazer uma build de monge Nossa, que loucão, né, velho? Que... Que fracudo da porra, né? Tô falando de Barbar Daqui a pouco eu já fui pra DH Daqui a pouco eu falei Não, vou fazer uma build de monge, entendeu? É... Meu, tem uma build de monge com cine elétrico lá Que os caras falam que o bagulho tá sinistro também, né? Eu fiz uma fenda hoje de manhã Apesar que não dá pra saber que dia que é Mas eu fiz hoje de manhã Uma fenda com um monge Que, velho, o cara... O cara batia e tancava muito Puxava tudo E eu deixava todo mundo... Todo mundo atordoado com a investida, né? Então a gente tinha um... Um CC bom, né? Que é um crowd control, né? É... Meu... É absurdo Absurdo, né? Inclusive tem um camarada meu Impostor aqui Que eu tava vendo os... Os ranks de fenda, né? O jogado fez fenda 51, entendeu? Um grupo Depois eu vou ver com ele aqui O grupo que ele tava usando e tal E tudo mais Porque... Você vê que nessa parte aí Eu tava batendo nos três E eu falei Mano Vou precisar de mais bicho, né? Aí fui correr Achei um mob maior E aí voltei pra... Pra matar ele Porque eu... Quanto mais bicho você acerta É... Mais o hold down da investida Tipo... Fica zero, entendeu? Se você fizer isso Em um bicho só Você vai dar 12 investidas E você vai ter que esperar O hold down dele subir Do tipo normal, né? Antigamente Antes desse patch Era um... Era um... Um stack só E agora é dois, né? Então tá... Não tem muito pra lá Tá muito mais foda, né? Inclusive... Inclusive é foda, né? Inclusive o Chico Tripa falou Que vai... Que vai fazer uma build pra ver Porque, mano Ele achou muito foda E eu realmente achei muito foda E eu acho que eu morri ou não? Não, eu não morri não, cara Acho que eu fiz uns esquemas Aí eu tô com a recuperação de vida Quando... Quando bato, né? Aliás, eu tô... Eu gostei muito dessa arma Eu... Catei uma fornalha esses dias Ela ficou com, acho que Com 3,700 de... De... De DPS Porque eu adicionei 10% Mas, mano Sem... É... Sem recuperar a vida Na hora de bater Eu não sei se vai ser bacana, né? É aquilo que eu disse pra vocês Tipo... Eu prefiro Recuperar a vida Quando bate O outro cara Prefere 10% de dano E assim vai, entendeu? Nunca vai... É... Nunca... Não é todo mundo Que vai concordar Com o que você... Que você usa E o que você gosta De... De... De fazer Tipo, rotação E o caralho, né? Eu ainda não aprendi A porra da rotação Dos monges lá, velho Eu sei que... Tô lendo ali O forzinho Ele alcançou o nível 40 Na verdade De esse caralho, velho Muito bom Parabéns Forzene E agora chegou Chegou o bosta Né, velho? Olha que beleza Pra matar essa porra Pro single target Eu até falei com Com... Com o fantasma Aqui também O Chico Tripa, né? É... Que, meu Single target É uma bosta Tem que ter... Tem gente que prefere Colocar uma redução É... Bem... Bem grande Redução de cooldown Pro seus ancestrais Ficarem bastante... Bastante up, né? O ancestrais E o Berserker Mas... Sei lá, cara É aquilo que eu falei, né? É... Por enquanto Eu tô curtindo a build Tá meio chatinha Talvez mais pra frente Eu preciso colocar uma... Uma habilidade primária Pra poder matar O último boss da fenda Porque, meu É que eu cheguei um pouco... É... Um pouco antes do... Do normal Do... Do normal não Do time, né? Porque... Se tivesse um pouco... Um pouco ali Quase em cima Ali eu não ia conseguir matar, né? Esse é um boss Meio chatão De matar também, né? Essas porra de... De gelo aí e tal Ainda bem que eu tô com o meu... O meu truta templário Ele ia ter que dar umas curadinhas loucas Aliás, não esqueçam de, né? Colocar a unidade e tal Porque a unidade... Uma unidade em você Uma unidade no templário Eles dividem o dano, né? E aí você coloca uma relíquia Que deixa ele imortal Então, cara... Você vai... Vai brilhar muito, entendeu? Vai brilhar muito Que viadade, né? Beleza Eu queria falar Você vai brilhar muito no Corinthians Só que eu sou São Paulinho, entendeu? Aí não ia ficar bom, né? Então eu vou deixar pra lá, cara Não foi profissional Você viu que tá quase acabando ali, ó Eu não sei se eu fui ver agora Olha o tempo, olha lá Eu fui ver o tempo ali Mas eu já não lembro Era dois minutos ou alguma coisa Eu acho que faltava pra... Pra matá-lo, né? Então foi isso, cara Eu ficava correndo do lado Do lado e dando investida Correndo, dando investida Correndo, dando investida E chamando... Fazendo o... Chamando O chamado dos ancestrais Que é aqueles três trutas lá Aliás, esses caras aí Não sei se vocês lembram Mas eu... Eles estão no Diablo 2, cara Se não me engano Morra a Riach Alguma coisa do tipo Porque eles estão nas estatuazinhas lá Tá ligado? Você enfrenta os três de uma vez É muito foda, velho Eu acho que são exatamente os três, cara E é muito bacana Porque um gira E o outro pula É... Cara, é animal, velho Aliás, a nostalgia é danada Lembra isso, cara Ai, nossa Eu não parei de falar, né, velho E a musiquinha tá bem... Acho que a musiquinha... Aliás, eu não sei nem se eu vou colocar a musiquinha Aliás, eu tenho que colocar a musiquinha, né? Tenho que colocar alguma coisa pra... Pra enterter aí, né, cara? Pelo que eu tô falando Não mais que a nega do leite Mas, beleza Aí ele começa a soltar essas porra aí E aí fode tudo Eu nem lembro se eu morrer aí Nó... Nessa parte Eu sei que o quadro... Pelo menos ao quase morrer Eu já cheguei aí, entendeu? Meu Bate pra caralho Fenda 37 Não é um... Não é algo que, tipo... Pelo menos pra mim Não é nada fácil fazer isso, entendeu? Ainda mais o meu bárbaro Que ele não tá... Fodático, entendeu? Aliás, se eu não me engano Se eu não me engano Minha b-tag é Grubb154542 É, depois eu vou colocar no... Eu vou colocar na... Na descrição do vídeo Pra vocês verem como que tá o bárbaro Entendeu? E aí vocês veem aí certinho O que vocês acham que tem que mudar Se vocês acham que essa bíblia tá legal E por favor, nos comentários aí É bem bacana pra gente saber Né? Ó, já tá 51 segundos Eu já tava com o cu na mão já Achando que eu não... Que eu não ia conseguir Eu já até tava falando com o Andrew E com o Sunboku Que tava no... No... No nosso radical lá Que eu tava de... Falei, mano Não vai dar, não vai dar, não vai der Caralho Fudeu, fudeu E aí no final Eu até dei um... Dei um grito É... Caralho Entendeu? Então, galera E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook Nem de nos seguir na stream E não esqueçam de dar um follow no Twitter também Certo? Twitter e stream tá um pouco desativada A Twitter vai ficar... A... A Twitter não A stream vai ficar desativada por um bom tempo Até eu conseguir uma internet melhor E até eu ter tempo pra poder fazer isso Entendeu? Na verdade eu tô me esforçando muito Pra poder gravar pra vocês Então... Vamos curtir Vamos favoritar E vamos compartilhar É isso aí Um abraço E falows